Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um programa Missão Saúde na TV. Estamos muito felizes por estar aqui esse dia de hoje, sempre trazendo melhores informações para você que está aí em casa. E hoje nós estamos aí com um tema muito importante, muito interessante. Não esquecendo que nós estamos ainda no mês de outubro rosa, e nada melhor do que discutir sobre esse assunto que na verdade, doutora Regina, já tinha tentado viabilizar a vinda desse profissional que está aqui hoje, que é a nossa radiologista, doutora Gigliani, que vai falar um pouquinho sobre os exames de imagem, as modalidades de exames de imagem na saúde da mulher. É isso, doutora? Exatamente. Esse é um momento bem oportuno, porque tem muita dúvida, muita gente tem dúvida se pode fazer determinado exame, que preparo. Então hoje nós vamos estar discutindo aqui com a doutora Gigliani, mas antes vamos pedir para ela se apresentar, dizer de onde ela veio, qual a sua formação, especialização, para que vocês possam conhecer melhor. Doutora, é com você. Olá, eu sou filha de Marabá. Aliás, eu não sou filha de Marabá, eu nasci no estado de Goiás, vim para Marabá com cinco anos, então eu me considero marabaense. Eu acho que a maioria dos marabaenses são assim, né? Nasceram em outra cidade e foram criados aqui. Bom, eu fiz minha faculdade, eu terminei minha faculdade no ano de 2004, fiz o FPA, Medicina, né? E a minha especialização, eu terminei em 2010, fiz no Hospital Filoiola e gostaria muito de agradecer, de dizer que eu me sinto muito honrada por estar aqui para a gente bater um papo sobre saúde da mulher, porque é uma coisa que realmente é a minha paixão. Eu trabalhei muito tempo aqui em Marabá, no Crismo, trabalhei muito tempo no Hospital Materno Infantil e hoje meu foco é trabalhar com ultrassom e principalmente com saúde da mulher. Gente, e eu posso falar dessa profissional, viu? Porque além dela fazer os meus exames, né? Eu já trabalhei também com ela quando ela esteve ali no Crismo e a gente fazia parte de uma, vamos dizer assim, de uma coordenação onde ela estava dentro. E, na verdade, sempre tive as melhores referências dela. Então, é por isso que eu sempre falo para vocês, que a gente sempre traz os melhores aqui, né? Que a gente tem todo o cuidado para poder passar as melhores informações para vocês aí. E já começando o nosso bate-papo aqui, doutora, eu já queria saber da senhora quando se deve realmente fazer a mamografia. Explica para a gente um pouquinho sobre essa questão. O exame de mamografia, ele tem... Você pode fazer ele de duas formas. Você pode fazer a mamografia diagnóstica, que é quando a pessoa sente alguma alteração na mama e procura um médico, ele pede a mamografia para fazer o exame. Aí ela vai fazer o exame já com uma provável lesão que a mamografia vai encontrar. E tem aquele paciente assintomático, que ele não sente nada, e que vai fazer a mamografia de triagem para descobrir o câncer de mama em fase inicial. Então, para as pacientes que vão fazer exame diagnóstico, o que a gente tem de recomendação hoje? Pacientes acima de 30 anos com lesão palpável ou alteração palpável já podem fazer mamografia. Pacientes sem lesão, que vai fazer rastreio para identificar o câncer de mama em fase inicial, elas devem fazer uma mamografia anual a partir dos 40 anos. Pacientes com alto risco de câncer de mama, que são aquelas pacientes que têm mutação genética, pacientes que têm história de ter tido câncer de mama ou câncer de ovário e estão fazendo acompanhamento da outra mama, elas já têm indicação de fazer a mamografia anual junto com a ressonância. A ressonância ainda não entra na triagem de rotina do sistema público de saúde, mas por uma questão de custo, que ela realmente é um exame que é difícil introduzir ele na rotina de triagem do câncer de mama, apesar de ter a sua importância. De qualquer forma, a mamografia é o único exame que se sabe que reduz a incidência de câncer de mama. A mamografia é o único exame que é usado realmente para rastreio. Rastreio é exame de paciente assintomático, para tentar classificar e descobrir o câncer de mama inicial. Perfeitamente. E tem sempre uma pergunta que intriga muita gente. A radiação da mamografia, ela pode fazer mal? Explica para a gente um pouquinho, para a gente tirar essa dúvida aí. Eu sempre digo o seguinte, sou radiologista, vou puxar aqui para o meu lado. Toda radiação desnecessária faz mal. Não existe necessidade de fazer um exame radiológico se não houver indicação. Existem alguns estudos que mostram, é impossível você fazer estudo baseado nos exames de mamografia feitos atualmente, porque você não vai escolher quem vai fazer mamografia e quem não vai. Hoje em dia, o que se tem de estudo? Pegam pacientes que foram expostos a altas doses de radiação, como as japonesas, de Hiroshima. Estudaram essas pacientes, o que eles verificaram? Eles verificaram que o aumentar ou o risco de câncer de mama em pacientes que foram expostas na fase da adolescência, tipo de 9 a 20 anos de idade. Pacientes, pessoas expostas no caso, mulheres expostas depois dos 40 anos, não houve esse aumento de risco. E outra informação importante que foi obtida é que a chance de você morrer por câncer de mama, por ter feito uma mamografia, ela é de mais ou menos 2 em 1 milhão. A chance de você desenvolver câncer de mama do nada, sem ter feito nada, é de 700 em 1 milhão. Só daí a gente consegue ver a relação custo-benefício, quer dizer, uma coisa que vale a pena. Não é um exame que você vai fazer numa paciente de 20 anos, anualmente, você vai expor realmente uma mama à radiação persistente numa paciente jovem. Mas a partir dos 40 anos, se tem estudos e mostram que não existe um aumento de risco de câncer de mama nessa faixa etária. Isso vale para o câncer de tireoide também, viu? Porque é muito discutido, a paciente que vai fazer o câncer de mama fica com medo de adquirir câncer de tireoide, né? Por causa da radiação da mama. Outra coisa que é importante eu falar é que, dentre os exames radiológicos, a mamografia é um dos que emite menos radiação. Se você for fazer uma tomografia, um raio-x, uma das tomografias, a mamografia, ela realmente, ela emite muito pouca radiação perto dos outros exames. Interessante. Outra questão aqui, a gente só está trazendo temas, não é polêmico, né? Mas, assim, que é muito interessante, sim, que as pessoas ainda têm dúvida, né? Se a mamografia, aliás, se o autoexame substitui a mamografia. Existe essa questão, doutora? Se recomendou o autoexame no passado. Hoje em dia, o recomendado é o exame clínico da mama feito por um profissional de saúde. Por quê? Porque é importante falar que a alteração significativa é aquela alteração não cíclica, né? Uma alteração apapada na mama que é não cíclica. As pacientes, eu acho que quando você estimula o autoexame da mama, é mais por uma questão de conhecimento do seu corpo. Aquela paciente que vai aproveitar um momento que ela está tomando banho, um momento que ela vai trocar de roupa e tocar a sua mama, não procurando, mas tentando perceber algo diferente. Quando a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe que algo diferente está errado. Aí, sim, é um motivo de você procurar um profissional de saúde. Mas não é aquela coisa, eu vou marcar um dia tal para fazer meu autoexame da mama. O ideal sempre é você aproveitar oportunidades para conhecer o seu corpo. É bem colocado isso, porque existe uma discussão nessa questão do autoexame de várias maneiras, né? Pessoas que achavam que estavam seguras fazendo o autoexame e aí depois, quando foram no profissional, viram que já estavam aí com câncer, né? Então, assim, uma coisa não anula a outra e tem que fazer tudo direitinho, né? E outra, ah, uma vez no ano eu vou me tocar, né? É isso que a senhora estava acabando de falar, não é isso, doutora? Isso, não ter uma... ou uma vez no mês que seja, não é bem assim. Na verdade, é ter uma rotina de cuidado com o corpo, né? Perceber se tem algo errado com o seu corpo. E a correria está tanta que a mulher não consegue nem perceber quando ela vê, nossa, eu não percebi isso. Eu já vi pacientes que o parceiro percebeu o nódulo na mama. Ah, paciente não. Incrível, né? Por isso que é importante a consulta ginecológica de rotina ou a consulta que seja no postinho de saúde de rotina para a pessoa ser examinada por um profissional que sabe o que ele está procurando, que vai fazer toda aquela rastreio, aquela triagem direitinho. O local, né? Porque às vezes ela toca ali rapidamente na mama, esquece da parte axilar, e aí não tem aquele... porque o profissional ele está para isso, né? Vamos dizer assim, ele foi designado para essa questão, né? Então ele vai saber, é igual a senhora falou, o que procurar, né? E tem outra coisa, o ser humano ele tende a negação. Então, por exemplo, eu já vi isso demais da conta. A paciente, ela percebe um nódulo, se ficar sobre responsabilidade dela, isso é muito perigoso. Ela percebe um nódulo, mas ela tem medo de descobrir o que é aquele nódulo. Então ela demora a procurar o médico, ela demora a fazer exame, ela nem conta para a família. Às vezes a família só desconfia porque a paciente fica depressiva em casa, não sabe o que foi que aconteceu. Às vezes a filha percebe que está errado alguma coisa e vai levar a mãe que já sabe que está com aquela lesão há muito tempo. Eu mesmo já ouvi casos nesse sentido, onde ela, quando chegou, já estava com três nódulos, já. E ela falou que já tinha dois, três anos que sentia, que tocava, que via, mas no início pensou que não fosse nada, né? E foi levando, entendeu? Então isso, eu acredito que vocês principalmente devem escutar muito esse tipo de história, né, doutora? É verdade, isso é muito comum e por isso que é o objetivo do programa levar a informação de que não deve ser assim, né? Deve que tenha alternativa de detectação e o câncer de mama é um dos que tem muito mais avanço, né? A gente vai trazer depois o doutor Rodolfo que vai explicar em avanços de terapia, de tudo que tem, tá? E doutora, tem uma pergunta aqui, quem fez, quem colocou implante ou prótese de silicone pode fazer a mamografia? Ela deve fazer a mamografia. A única restrição para a mamografia em pacientes com implante é nos primeiros seis meses de cirurgia, né? Porque realmente pode causar algum dano. Depois de seis meses está liberado, existem incidências apropriadas para paciente que tem implante, as pacientes não precisam ter medo, O diagnóstico da mamografia continua sendo bom com as manobras que o técnico vai fazer, o técnico que vai fazer o exame, que sabe que a paciente tem prótese. Eu digo assim, a gente faz mamografia até de homens, né? Que tem praticamente zero de mama, se tiver uma lesão palpável ele vai fazer mamografia. Então não é uma contraindicação, eu acho que as pacientes têm que ficar tranquilas com relação a isso. E doutora, assim, aproveitando, a mamografia, ela dói? Eu sei que muita gente às vezes evita fazer mamografia achando que é uma dor insuportável e já vai ali. O que a senhora tem para nos esclarecer sobre isso? Ah, sim. A dor, ela é uma questão bem pessoal. Eu tenho pacientes que eu vou fazer ultrassom na mama da paciente, elas queixam de dor. Ela fala que o chuveiro batendo na mama dela dói. Então eu falo para os pacientes o seguinte, que é uma vez no ano, né? É uma coisa que você vai fazer uma vez no ano. Eu peço para ela conversar com a técnica que vai fazer o exame, explicar para a técnica que aquele exame dói, para a técnica ter todo o cuidado e ter a oportunidade de acalmar ela naquele momento. Evitar fazer o exame naquela fase pré-menstrual, porque a mama está um pouco mais inchada, então ela tende realmente a doer mais um pouco. E se for aquela paciente com uma dor realmente considerável, eu sempre indico que ela não vá no período menstrual e tome um remedinho, um analgésico antes de ir fazer a mamografia. Boa dica. O que não pode é deixar de fazer o exame por causa disso, né, doutor? Isso. E tem outra questão também. As pacientes me perguntam muito assim, doutor, mas por que tem que apertar tanto? A mamografia é um raio-x da mama. Quanto menor o tecido que fica para eu radiografar naquela mama, menos radiação eu vou emitir para aquela paciente, menos sobreposição de tecido eu vou ter e melhor vai ser a qualidade da mamografia. Então, assim, é uma coisa que a gente... É uma vez no ano. Vai lá, faz, acabou. Fica tranquila. E outra questão, assim, tem essa questão, principalmente da dor, voltando aqui só para ficar bem claro. Tem a ver com o tamanho da mama? Quanto maior, quanto menor, dói mais ou não? Não, é pessoal mesmo. É bem particular, sabe? Verdade, gente. Sinceramente, eu ouvia muito isso, né? As pessoas falando, nossa, dói muito. Alguns casos, né? Eu fiz, eu não senti nada, viu? Nada, nada. Foi, assim, super tranquilo. Então, é igual a senhora está falando mesmo. Isso. Mas, pessoalmente, para mim, também não é um exame difícil. Eu tenho prótese e consigo fazer a mamografia tranquilamente. Mas tem pacientes que, realmente, eu vou fazer ultrassom da mama. Imagina, eu mal aperto aquela mama. Que só passa, só desliza, né? É verdade, verdade. Eu, como atendo muitas mulheres, então, desde 35 anos, eu já comecei a fazer, né? Porque a gente, você atende e vê muita coisa. Então, eu digo, não, não custa nada cuidar. Prevenção, né? A gente sempre aqui no programa, a gente sempre fala muito sobre isso, sabe? Aí eu cuido dos outros e depois eu vou esquecer Jesus. Não, eu digo assim, que quando morre uma mulher, ela morre em uma família inteira. A gente, tipo, a gente é aquela da família. Então, a gente tem filhos, a gente não pensa só na gente. Às vezes, a gente se cuida pensando no outro. É verdade. Mas é uma coisa que a gente deve lembrar, que a mulher, a melhor coisa que ela faz, né? Para quem ela ama, é cuidando dela mesma. Porque aí ela consegue amparar, ela consegue ter força, ela consegue cuidar. Ela tem a saúde, né? É verdade. Isso aí que acabou de ser discutido aqui, gente. A gente vê isso todos os dias, né? Como que é de lacera a família, assim, quando acontece alguma coisa com a mãe, né? Com a figura ali da mãe em casa. Então, mulher, esposo também, cuide da sua companheira, né? Porque vai fazer falta, né? Igual os homens. Se o Marco estivesse aqui, ia ser muita zoação, né? Porque já ia falar assim, eita, essa daí perturba demais, meu juizinho. Mas é não. A gente, às vezes, perturba, fala alguma coisa, mas é tudo consistente, viu? Isso é cuidado. É cuidado, né? Gente, olha só como passou rápido aí o primeiro bloco. Super rápido. Muito assunto ainda para a gente discutir aqui. Então, não saiam daí. Fiquem ligadinhos que já, já a gente volta com mais o programa Missão Saúde na TV. Fiquem ligadinhos que já, já a gente volta com mais o programa Missão Saúde na TV. Fiquem ligadinhos que já, já a gente volta com mais o programa Missão Saúde na TV. Fiquem ligadinhos que já, já a gente volta com mais o programa Missão Saúde na TV. Fiquem ligadinhos que já, já a gente volta com mais o programa Missão Saúde na TV. Fiquem ligadinhos que já, já a gente volta com mais o programa Missão Saúde na TV. Fiquem ligadinhos que já, já a gente volta com mais o programa Missão Saúde na TV. Fiquem ligadinhos que já, já a gente volta com mais o programa Missão Saúde na TV. Obrigado.